É isso aí, Doss. Big News, às 8 horas da noite, como sempre, mostrando bastidores, entrevistas exclusivas. Tem muita coisa legal direto aqui da China, né, Tom? É, bastante conteúdo e o programa sempre é maravilhoso aqui da China. Então, melhor ainda. E obrigado, Doss, por elogio. Eu agradeço. Vamos então agora pro jogo. Fenerik, realmente, ontem foi um time muito duvidoso, muito perdido, nervoso. Foi estranho. Não foi a Fenerik que a gente tá acostumado a ver numa LCS Europa, por exemplo. Do outro lado, agora, a KLG, que no primeiro jogo do dia foi completamente dominada pela Young Generation. É interessante da KLG que eles tentam um pouquinho do early game que não dá certo e daí desanda de vez. Agora, contra a Fenerik, tem que tomar cuidado. Um gank de Elise sem casulo não pode acontecer de novo, né? Tomar cuidado com esse tipo de coisa. Agradecemos se não acontecer. E, principalmente, rota no meio. Plugo não pode dar vantagem pro Caps. O jogo que a Fenerik sofreu ontem foi porque o Nao foi muito melhor do que o Caps. Conseguiu três abates solo em cima do seu adversário e são pequenas coisas assim que tiram a Fenerik do seu ritmo. Se o Caps sai na frente, ele domina o jogo sozinho. Então, não pode deixar isso acontecer. É, a gente sabe também que ainda tem na roda superior o Mantarraia. A gente viu que ele é um cara que conseguiu jogar bem as três partidas agora do Mundial. De repente, um show nas mãos dele possa ser a diferença aí pra equipe da KLG. É, aqui o meta do topo. Eu tô jogando muito com tanques. Então, talvez, tentar mudar, colocar uma camilha, alguma coisa que possa realmente trazer um pouco mais de responsabilidade. Trabalha junto com o Cher Wolf e roda ali pro outro lado do mapa, né? Tentar girar um pouco esse estilo de jogo. Vamos ver se eles mudam esse ritmo porque da última vez não deu tão certo. Então, vamos agora pros Pixie Buns da partida entre KLG vs Fenerik. Segundo jogo entre as duas organizações neste Mundial. No primeiro jogo foi total domínio da Fenerik. Mas agora a KLG quer apresentar algo diferente. Aí, tá aí. Então, Syndra, Rakan e Elise Bannedos pela KLG. Então, dessa vez, não tem Elise nem pra eles nem pro seu adversário. O Broca também já mostrou muito sucesso com esse campeão na sua liga. Enquanto isso, Sejuani e Jarvin. Seju, a gente tá vendo, tá vendo muito, né? Todos os jogos, quase. Enquanto o Kalista também, 100%. E o Jarvin, obviamente, pelo seu potencial de flex, pique fortíssimo. E rapidamente, então, first pick na Zaya. Mantaraya garante, então, ali, o atirador para o Fix. Fix que trouxe no último jogo o Kog, né? Poderia até ser uma opção. Mas, realmente, a Zaya parece aí, se sobrar, ela que é selecionada pelas equipes. Bom, o Zaya já aparecendo bem cedo. Já entrega, talvez, até um pouquinho da estratégia deles. Vamos ver o que vem logo em seguida. Se bem que ela pode participar de basicamente tudo. Só que, do outro lado, sobrando agora, a Hexai do Broxa. Vamos ver o que ele consegue encaixar, mais uma vez, um caçador para esse ritmo de early game. Para conseguir botar o máximo de pressão em cima do Chairwolf. Quem sabe conseguir já invadir, tirar um pouco da selva dele. E, principalmente, fazer a dupla com o Caps. Tentar participar um pouco mais da sua rota. Agora tu instalei, Gragas e Lulu confirmados. Mais uma vez, a KLG vai jogando em torno do Fix. A gente viu que, até mesmo na derrota, o Fix tentou, realmente, ter um desempenho interessante. Cometeu alguns erros um pouco graves, até na questão da itemização. Como foi chamada de Mercúrio, né? No primeiro jogo de hoje. Poderia ter sido transformado em um de resistência, mas outra opção, muito mais interessante. Vamos ver agora que o time, aparentemente, mais uma vez, vai jogar em torno dele. Ainda tem muito para se explorar, principalmente no plug. Eu acho que é a hora de vir com um pouco mais de responsabilidade, dano. Quem sabe a sua tão famosa Orianna mais uma vez, para ver se impacta tanto na rota quanto para o jogo, que eu acho que é o grande ponto. Enquanto, do outro lado, Reckless, com o buff de uma Janna, vai jogar com sua Tristana. Já é um pick importantíssimo. Um pick que estamos vendo muito nesse Mundial até agora. Estávamos vendo também nas finais das regiões. e que ele sabe executar muito bem uma composição um pouco mais em volta dele também, abrindo esse espaço. Reckless sai na linha de frente, Janna bufando. Vai ser difícil de lidar. E a Thalia agora é o quarto do Banda Fener, que é a Aurelion Sol no prosseguimento pela KLG. O interessante da Thalia é que é mais uma campeã que poderia servir para proteger justamente o Fix, né? Ela acaba fechando as portas ali com o seu teammate. Ela também tem o potencial de kick-off muito forte. É uma campeã que tem uma transição boa perante o mapa. Ela consegue transitar facilmente por conta do seu teammate. Então é uma das ferramentas aí que estão retirando as mãos do público. Até porque a gente comentou mais cedo, não vem fazendo um grande Mundial. Então a Thalia poderia ser uma zona de conforto para ele. É a grande zona de conforto dele principalmente. Acho que Thalia é o que ele faz de melhor aí, junto com a sua Oriana e um pouquinho do seu Victor, né? Tem muitos, muitos tempos atrás. Mas realmente está sendo banido. Foi banido em todos os jogos contra ele, pelo menos até o momento. Então ninguém está deixando ele jogar com essa Thalia. Só a Young Generation deixou no último jogo, mas decidiu por não utilizá-la, né? Quem sabe não teria sido uma resposta melhor. Enquanto isso, o Ryze do Caps banido. É, a campeã que o plugo ficou famoso foi justamente... O campeão que ele ficou famoso foi justamente o Victor, né? Então realmente poderia ser uma opção aí. O problema é que para este meta ele não está encaixando tão bem. É interessante como opção de late game para segurar um pouco mais o jogo. Algumas equipes tentaram, né? Início nessa transição entre pets principalmente. Ele está voltando a aparecer um pouquinho no 7.16. Mas por aqui aparece Oriana agora para o Caps. Vamos ver se ele consegue dominar a sua rota mais uma vez. Está aí um campeão muito forte para fazer essa dupla, principalmente com o Broxon nessa linha de frente. Enquanto, mais uma vez, KLG com uma composição 100% voltada para seu atirador. É, tanto que abre mão do dano na rota do meio para justamente ter apenas uma grande fonte de dano nas mãos do Fix, nas mãos da Zaya, né? Um pouco perigoso, né, Skit? Sempre muito perigoso. Exato. Você conceita seus esforços em um jogador apenas. Você sabe que se ele morrer, praticamente acabou a luta. É sempre muito, muito perigoso. Você está botando todas as suas fichas numa Zaya. A Zaya vai crescer muito bem, está bufada por uma Lulu, principalmente. Então, tem esse potencial de late game fortíssimo. Você tem um buffer de velocidade de ataque, ela tem um esteroide natural das habilidades dela. E proteção de Shen, de Galho, então redução de dano, escudo extra. Tudo para manter ela na teamfight, mas ainda assim, você está lidando com a Tristana, que vai ganhar um pouco na distância. A Oriana, que pode atrapalhar a teamfight com o seu ultimate. E o Maokai fazendo essa linha de frente, que vai demorar um pouquinho para realmente ter a força para conseguir passar por ele. KLG, uma composição muito voltada para o atirador. Vai escalar bem, mas ainda assim, é bem delicado. Mais uma vez, o início de jogo e as rotas vão ser o grande ponto para ver se eles conseguem chegar nesse ponto da partida. Eu estou ansioso para ver se o Tirov também consegue gerar bem o jogo, né? Como girou quando venceu a Young Generation. A Young Generation. Então, assim, tem que aparecer. O Globo, ok, vai agora com o cigarro. Um campeão muito safe, muito tranquilo. Não compromete tanto a partida, porque tem uma função ali muito mais de linha de frente, de apenas formar de longe, etc. Enquanto que o Gragas, nas mãos do Tirov, aí sim. Tem que gerar o jogo, tem que tentar buscar aí as possibilidades. É, Gragas que, depois desses quatro dias de Mundial, aí, aparecendo 96% na selva, realmente um pique no topo até agora. Podemos até começar a tirar já ele um pouco do pool de flex. Decretar, né? É, decretar um pouco mais essa preferência de selva. Tudo bem que existe a possibilidade, mas depois os nerfs, perdão a madura, a barrigada foi nerfada. Então, ainda assim, aparecendo muito aí no... Muito mais a selva pelo potencial que ele traz de early game. Acho que é o principal para ele conseguir se impor mais no ritmo adversário. E também ser essa potência de early game, coisa que não mostrou até agora muito. Exato. Então, vamos para o jogo, Skit. Está aí na talinha Summars Rift. Agora teremos o quarto jogo de hoje entre Fenerik versus KLG. Vamos ver se a KLG agora consegue um upset. Seria um dos maiores upsets até agora dessa fase de entrada. Sabe o que é interessante, Skit? Quanto Fenerik em si, eu acharia ok um upset. Concordo com você plenamente. Mas não tão grande quanto outros que poderiam ter acontecido. Porque, convenhamos que a Fenerik ontem jogou muito mal. Não, com certeza. Fenerik não mostrou um grande jogo, mas nenhum dos outros aconteceram. Então, se aqui eles conseguem uma vitória, seria bem importante para a região e importante para eles, evitando aí, quem sabe, a Young Generation. Está aí agora, começo de partida. Pluga apenas a rota do meio. Aparentemente vai invadir agora junto com o Cherope e o Mantarraia. Já deixaram a sentinela próxima das Aquamins. Broxa está aqui na cobertura. O Mantarraia agora deixa também uma no vermelho. Então, a equipe da KLG já busca a leitura do jogo. Já indo para cima, tentando colocar... Para a Rek'Sai, importante essa primeira rota. Onde ela vai começar, para onde ela vai sair, se ela vai tentar invadir. Então, possivelmente, daqui a pouco, pegar um pouco de visão do rio também. Já fechar esse aronguejo. Porque se você for invadido logo cedo, a Rek'Sai tem uma troca, tem uma briga muito forte. E pode também farmar rápido em cima de você. Sempre ficar de olho por onde o Broxa vai fazer a rota inicial. Está aí, agora a rota inicial, então, realmente pelo vermelho. Enquanto isso, lá na parte inferior do mapa, o Fix, o Slow, vão iniciar já o vermelho. E aí, o Pulgo aqui que ajuda. E é bom, porque o Galho tem uma skill com bom dano em área. Então, acelera muito a limpeza da selva. Enquanto que está aí, agora, o Tiroffi recebe essa ajuda. Tira praticamente metade da vida do vermelho. Facilita muito a sua selva. E acelera para que ele possa ir logo para a parte superior do mapa. Ou até mesmo, se a gente bem conhece o Tiroffi, pode tentar, já que ele tem a barrigada. Resplome o Gankai e level 2 a rota inferior. Mas não, vai realmente para o segundo. É, está debaixo da torre. É muito complicado. O seu time não tem muito apoio. Não tem um setup, alguém para ir para cima. Você tem a lentidão da Lulu. E olha lá, mais ou menos, o que você pode colocar para o seu adversário. Ainda mais nesse nível 1. A Zaya também não pode ajudar com suas penas. Não tem como puxar, prender ninguém. Vai só fazer sua rota inicial. Porque se ele tenta o Gank, e não dá certo como foi no último jogo da KLG, ele fica muito atrás. O Broxa pode invadir, rodar o mapa em cima dele, girar o mapa em cima dele. E o jogo complica muito. Tanto que foi pelo seguro. Farma agora o seu azul. Enquanto isso, o Broxa foi vermelho. Krugs e agora a Quaminas. Busca aí logo seu level 3. Para a Rekhsa e não há uma dependência do buff do azul, né? Então pode-se dar o luxo de fazer esse caminho na selva. Não, e principalmente, o Broxa está fazendo aqui, é o full clear. Fazendo a limpeza total da sua selva. Porque você sabe que está indo para cima deles, tinha uma visão dele. O Gragas fez essa rota um pouco mais fechada, que ele ia ruxar o azul. Então não deixa nada do outro lado do mapa. Já recua agora para o seu lado da selva. Faz uma leitura muito boa do que o Tcherof gostaria de fazer em cima dele. Enquanto isso na rota aqui do meio, a gente já viu o Farming uma pequena vantagem a favor do Caps. 16x11. Tcherof agora vai buscando um Gank na rota superior. Ou, de repente, descobrir se realmente foi feito nessa limpeza completa da selva. E já descobriu, né? Os crux foram feitos. Então justamente é a leitura do Broxa que não está perdendo tempo. Ele está indo de campo em campo, fazendo tudo o que quer. E consegue combater muito bem o counter jungle adversário, né? A invasão do que faria agora o Tcherof consegue se manter na frente. E agora, né? Essa disparidade gigantesca na rota inferior, mas que vai ser compensada porque a Reckless deixou os minions aí de se aproximarem da torre. Vai conseguindo formar agora, mas é visível que ele vai perder muito minion. Olha, entre ele e a Janna aí, dá para formar uma boa parte. O problema é que a Tristana, toda vez que ela finaliza um, já dificulta o próximo, porque está dando dano em área. Então realmente vai ficando para trás, vai aproveitando bastante a vantagem. O Fix, o Slow, uma boa pressão de early game. Mas agora, o Gragas está do outro lado do mapa. Muito perigoso ficar tão avançado na rota assim. O Gunk está chegando, Skit. Está aí o Fix e o Slow agora tentando se repulsionar. Ele tendo ainda a puxar, provavelmente, ele a pena para pelo menos conseguir um aprisionamento. Enquanto isso, o Reckless faz uma linha de frente esquisita. Chega agora o teleporte do Plugo. Flash também com provocação. O Reckless perde muito HP. Ainda tem Flash e Bagueira. Ativa ali agora também o seu escudo de S para proteger o seu atirador. E no fim das contas, ninguém morreu. O Plugo não encontrou o Reckless nessa jogada. Não conseguiu pegar o atirador da FN que daria o abate para eles. O Fix está juntando penas em cima por muito pouco que não garante essa vantagem inicial. E agora o Fix? Olha o Fix. Tenta ali causar mais dano. Porém, tem a bomba da Tristana. Deixa ele com 200 de HP. Ele ainda conta com o Curar e Flash. E essas jogadas é com galho que você pode fazer com o teleporte. Enquanto isso, aparece mais uma vez o Broxon na rota inferior. Mas para tirar um pouquinho da pressão aqui que vem exercendo o Fix e o Slow. É, mas ainda assim, o Tirol agora está na resposta. Pelo menos está por perto pensando em fazer essa resposta se foi para cima o Broxon. Mas não. Todo mundo vai recuar. Todo mundo vai voltar à base. Gastaram muito o Slow, acabou gastando muita coisa. E o Fnatic saiu relativamente ilesa. Não gastou Flash, gastou somente o Curar do Jazz e todo mundo foi embora. Enquanto a KLG acabou gastando muito. A ideia da KLG foi muito boa, só que não conseguiu ser bem executada, como você bem disse. Não pegou o provocar na Tristana. E aí o Reckless saiu. Reparem, o Reckless não gastou nenhum feitiço. Exato. Ainda assim, vai perder agora uma onda. Já abriu bastante farm. Quase 20 minions na frente o Fix. Voltando, obviamente, depois para a rota. Isso vai equilibrar aí por volta dos 10. Nossa, olha o Plugo. Vai conseguir o Provocação. Enquanto isso, o Chiroff está por aqui, chegando na cobertura. O Caps também pelo lado. Liguei com seus Ultimates. Agora tenta ir para cima do Caps até para deixar o Plugo sair vivo. O Chiroff então faz uma boa chegada. Tem o dano constante do Caps. Cada ataque básico ele causa mais dano. Por isso que tem que recuar agora. Tanto o Chiroff quanto o Plugo. É, leve decisão do Chiroff. O Plugo foi para cima do Broxon. O Chiroff não sabia se ia, se voltava. Acabou não achando nenhum dos dois. E agora briga de novo. Olha, vai ter briga de novo porque o Shane tem Ultimates. O Shane vai para cima. Vão tentar agora o Force Blood. Flash defensivo por parte do Chiroff. O Broxon ainda tenta sair vivo. Teve o Flash agressivo do Mantarraia. O Broxon consegue a sobrevivência. Mais uma vez a KLG busca eliminação. Mas olha esse kit. A equipe da Fenerik também ao mesmo tempo se defende muito bem. Sim, vai brigando constantemente com a KLG. Pelo menos é o que a gente esperava deles. Batendo de frente com a Fenerik logo cedo. Não se entrando no ritmo do adversário. Esse era o grande ponto para essa partida. E estão conseguindo fazer isso até agora. Mas alguns Outplays mecânicos. O Broxon flashando o primeiro. Então o Mantarraia tendo que gastar o seu Flash. O Chiroff tendo que sair dali também. Vai complicando bastante o jogo. Sabe o que é animador esse kit? Que independente do time que passar primeiro nesse grupo. Vai ser bom para a Team One. O grupo seu, o grupo deles. Todos os times ali estão mostrando grandes falhas. Grandes falhas mecânicas. Básicas, realmente um pouco preocupante. Fenerik nesse jogo. Se fosse um adversário um pouco mais preparado, de repente. Já teria morrido em uns 3, 4 vezes. Sim, então. Foi interessante de ver os dois times. Como eles evoluem durante esses dois dias. Que a gente esperava ver. A gente viu isso muito no grupo A e B. Não evoluem. Esse é o grande ponto. Muitos não evoluíram. Não mudaram muito nesses dois dias. Tudo bem que a gente sabe que melhor de 5 é sempre muito diferente. Mas ainda assim, é um prospecto interessante para a Team One. Com certeza, Skid. Com certeza. Está assistindo, acompanhando e ao mesmo tempo treinando. Também se preparando para a sua série melhor de 5. Lembrando, hoje, durante e depois do Nexus, o sorteio dos adversários. Os possíveis adversários da Team One. E claro, definir as quatro séries melhores de 5 que teremos nos próximos dias. Amanhã não tem mundial. E aí voltamos nos dois próximos dias. E ter sexto ali. Temos muitos, muitos jogos. 12 milhões de 5 por dia. Então, podemos ter 10 jogos num dia só. Vamos ver como é que sai. Quais serão os grandes confrontos. Por aqui, Tierwolf agora encontrou do Brox. Nível 6 já para essa Rek'Sai. Mesmo na vantagem, não vai conseguir fazer muita coisa. A resposta do plug já está nível 6. Agora, fazer qualquer coisa na rota inferior ou superior é muito difícil. Vamos vermos que é complicado, né? Também, ao mesmo tempo, para a equipe da Fenner que enfrentar a KLG. Por quê? Você tem Galho, que está na rota do meio. Portanto, ele chega nas rotas laterais com facilidade. E tem o Shen, que como anterior união aparece a qualquer momento, não seja onde for a briga. Além disso, duplo teleporte para a equipe da KLG. Então, a qualquer momento, um 2 vs 2 vira um 4 vs 2. Um 3 vs 5 vira um 5 vs 5. É difícil lutar contra isso. É uma situação engraçada agora para o Fnatic, né? O que você faz é uma situação engraçada e rara. O que você faz contra um time que tem Shen e Galho? Você vai para cima de Ken. Porque, além de Shen e Galho, é uma Zaya. Como a Lulu, então é muita defesa. Do nada, ela tem o dobro de vida. Sai voando, fica invulnerável. Chega um Galho e um Shen para proteger. Agora, Tierwolf querendo ir para cima, mas também não vai achar. O Fnatic vai esperando o seu time. Enquanto o Fix, pelo menos, tenta aproveitar um pouco toda essa vantagem que ele tem. Exato. Chegou até a ser um pouco maior. Agora diminuiu em relação ao CS, né? O farm de Minas. Olha o Soas. Vai ter 1 vs 1 contra o Mantarraia. Gasta o flash defensivo. Ultimate na sequência. Agora também tem o dano do Ultimate por parte do Malcai. Mantarraia se reposiciona. E olha isso que quase que vence 1 vs 1. Aproveitando, né? Força de duelo que o Shen tem. No meio, o Plugo sofrendo muito. Exato. Vai ter o Ultimate agora do Caps. Não vai garantir eliminação. De qualquer forma, mostra a força aí do Oriano. É, não está com muita defesa ainda o Galho. Então sofre bastante incisos de jogo. Enquanto lá embaixo, continua a vantagem para o Fix. Mas a rota nunca foi o ponto forte do Reckless. Principalmente no início da temporada. Ele acabou mudando o seu estilo pós-Rift Rivals. Mas no início da temporada ele abria muito desse espaço. Não se arriscava tanto assim. Porque ele sabe que o seu ponto é no decorrer do jogo. Seja no Street Push ou principalmente nas Team Fights. É, agora o Plugo farmando tudo que sobrou aí da rota do meio. Agora a gente tem atualizado 89x64. Então 15 minions de vantagem para o Caps. Chega a ser uma vantagem boa? Sim. Mas do outro lado é um Galho. Então ele vai continuar sendo um campeão efetivo. Vai continuar a fazer sua linha de frente. Vai ter uma utilidade dentro do jogo. O Plugo agora vai pegar aí seu buff do azul. Vai poder spamar um pouco mais aí suas skills. É, e daqui a pouco chega um ponto também que o Galho não sofre muito mais para o Oriana. Ele passa pelas... Tem defesas a mais do que o dano do seu adversário. Até o cajado do vazio não vai ser o suficiente para passar por ele. Então é realmente estacar a defesa mágica para o início do jogo. Depois para construir essa defesa contra o Reckless. Enquanto isso está aqui o Caps. Nessa preocupação de tentar sair sempre das skills do Galho. O Tirouff agora busca uma jogada na rota superior. A gente já viu que o Shen tem bastante dano para trocar. Enquanto isso também, claro, tem mais resistência. Agora o Sos. O Mantarai se aproxima. Fecha agressivo do Tirouff. O Ultimate na sequência. Ele utilizou o avanço retorcido após o Ultimate do Tirouff. Por isso que não foi tanta distância. Mesmo utilizando muito bem seu Ultimate, o Tirouff. É, está tentando. Está procurando muito suas jogadas, mas não está achando o Gragas. Na rota superior seria um bom abate até. Dando sua vantagem agora para o Mantarai. Se fosse o First Blood para esse Shen, abriria um pouco mais o jogo. Mas ainda assim, vai se mantendo o Fanat. Vai criando uma vantagem natural das suas rotas. É vantagem de farm no meio. É vantagem de farm na rota superior. Na selva, principalmente, vai se criando muito disso. Entre os suportes tem um pouquinho. E, aos poucos, vai aumentando seu ouro para, quem sabe, uma hora tentar estourar. Mas, como a gente já falou, o timing é muito delicado. Olha agora, o Mantarai já utilizou ali a sua corrida. Enquanto isso, é de se reposicionar. Ultimate do Maokai, o Mantarai já está correndo. Acabou não sendo o melhor dos Ultimate. E o Galho já estava chegando também. Então, você vai para o São Duchenne, tem o Galho na rota inferior. Fix. Exato, eles vão tentar forçar agora. Sabe que a Rek'Sai está na rota superior. Sabe que a Oriana está na rota do meio. O Bugle já está segurando. Sai do Ultimate do Caps. Mais uma vez, o Fenerik aí. Acabando não conseguindo emplacar o seu estilo de jogo. Enquanto isso, o Sosa agora vai tentar desfeclar na torre. O teleporte chega do Mantarai. Lembrando que o Galho não está próximo para chegar se tiver essa luta. Olha, forçando agora a torre da KLG. Pelo menos isso. Parece que eles vão conseguir. Do outro lado do mapa, não levou nada o Broxa. Vão levar essa primeira torre. Tenta virar pelo menos no Arauto. Mas esse é um ponto difícil também. Para a própria KLG, na rota inferior contra a Tristana e Jana. Você só briga quando é a final que quiser. Enquanto isso, então, a primeira torre do jogo a favor da equipe da KLG. Vão tentar compensar no Arauto. Olha esse kit, acho que não vão conseguir. Está com o cara que vão brigar. A Mantarai está aqui. O Plugo também tem ultimate. Mas já está em presença, de fato. Enquanto isso, tem a vida do Arauto ainda bastante HP. Vão focar em cima do Soas. Ele não tem flash. Vai sair também o Provocar. Situação complicada agora para o Soas. Podemos ter o Force Blood na partida. Ultimate na sequência. E está lá. Force Blood nas mãos do Plugo. O Arauto não resetou. Ainda vão tentar conquistá-lo. Agora sim, finalmente resetado. De qualquer forma, sim, meus amigos. KLG jogando de igual para igual contra o Fenerik. De igual para igual mesmo, porque o ouro está exatamente igual entre os dois. Force Blood. E primeira torre para a KLG. Igualando a partida no ouro. E agora o Tirol vai contra o Broxa. Exato. Vamos ver esse confronto. Conta isso, o teammate agora. O Broxa vai embora. Ele ainda tenta sair. Conseguiu o passar de nível. O teammate na sequência. Eslogaçou o flash. O Broxa quase foi eliminado. E o Tirol ficou o Boa Vermelho. Demorou muito para sair o ultimate agora do Gragas. Não encontrou essa Hexai no momento que precisava. E o Slow até gastando o flash. Pelo menos mostra muita vontade de vitória. A KLG vai para cima. Faz a jogada. Começa a invadir. Começa a ganhar espaço. Já levou o primeiro objetivo. Consegue essa rotação para o Arauto. Então se impõe muito mais em uma equipe de uma região muito maior. Exato. Europa. O CD3 europeu. O Paner que tem cinco títulos de LCS Europa. Uma equipe super tradicional no mundo do esporte eletrônico. Mas por enquanto é a KLG que vai ditando o ritmo da partida. Vai jogando de igual para igual com essa grande equipe. E vai mostrando que realmente a Fenerik está com algum problema nesse Mundial. Porque ontem também teve apresentações o tanto questionadas. E vai se aproveitando disso o KLG. Mantaria agora se defendendo muito bem. Contra a 3 vai ter que tomar cuidado no entanto. É uma tristana. Ela consegue focar a torre se você ficar só limpando as ondas ainda assim. Então vai levar rápido querendo sim ou não. É o grande ponto eles levam a torre da rota superior ok. Mas em compensação a KLG pode levar a torre da rota superior. Ficaria dois a um de qualquer forma. É olha o Galio talvez chegando para a resposta. Parece que a KLG está se montando para uma briga. Olha agora vai tentar chegar. Mantarrai não tentou ali sua corrida das sombras. Enquanto isso o Maokai foi para cima aqui do Fix. Fix gasta o ultimate. Vai sair do ultimate também agora do Sol. Sol perde muito o HP. Fix continuou causando dano. Teve ali também o Slow ajudando. Olha o Slow ainda não está com o Turiblo. A partir do momento que fechar essa Zaya vai ficar imparável. É a Zaya já é um atirador que demora um pouco para entrar no jogo. É um atirador que precisa de alguns itens. Então já mostrando uma boa força. Contra justamente o Maokai que fez. Para cortar a cura. Para voltar um pouco do dano do adversário. Já está se virando muito bem quanto na rota inferior. É vai cair a torre do topo. Vai cair a torre da rota inferior. Com isso vai ter a vantagem ainda assim a equipe da KLG. Na rota superior ele também vai cair do outro lado. Então vai tratando de igual por igual. Enquanto o Broxel parece que vai fazer o dragão sozinho. Mas é um dragão das nuvens. Pode deixar passar a KLG. É um objetivo pensando mais no longo prazo para a Fnatic. Exato. Naquele ancião futuramente caso ocorra aí na partida. Plug agora voltando para a base. Tudo que o Skit até falou minutos atrás. Ele fecha o seu primeiro grande item contra a Oriana. A Oriana já não consegue mais eliminá-lo. Tudo bem. A vantagem do farm aumentou bastante. 165 a 123. Mas a bater o galho. Isso não. Mas em grande parte porque o plugo saiu da rota muito. Buscou jogo. Exato. Foi buscar jogo. Pegou o Force Blood. Saiu lá para cima. Então consegue sair um pouco mais para o jogo. Enquanto o Caps ficou farmando. Farmando, farmando, farmando. Que não é uma má decisão. Porque ele vai precisar aparecer com muito dano daqui a pouco. Para ver se passa pelo time adversário. Já que ele é a segunda fonte de dano e utilidade da Fnatic. E agora aparentemente vamos buscar o Arauto. Está ali o Arauto iniciado. Tem visão aqui da Fnatic. O Shen está na rota inferior. Poderia utilizar para manter a união. O Fnatic não vai tentar contestar. Vai realmente deixar o Arauto nas mãos da equipe da KLG. Resumindo. O Arauto geralmente é uma torre. Então poderia ser a terceira torre no jogo para a KLG. Olha o Brox agora sozinho. Foi sozinho. Enquanto isso tenta virar agora o Tiroff. De mitigar. Teleporte chegando. Foi ali também provocado. O Brox acabou indo para a sua morte. O teleporte foi cancelado. O Caps ainda tem ali a sua esfera em cima também. Agora o Arauto não optou pelo roubo. Enquanto isso o Arauto é feito. Pego agora pelo Tiroff. A KLG jogando cada vez melhor. É e agora o Brox está vacilando muito. Só no rio ali. Sem visão nenhuma. É pego desprevenido. Mostrando um pouquinho da sua inexperiência. Lembrando o Brox é um jogador novo. Começou agora. Veio da Fnatic Academy. Subiu para a Fnatic principal. Mas a sua grande temporada na LCS realmente foi essa. E com isso mostrando um pouquinho da inexperiência. Principalmente nesse palco mundial. É pode custar caro. Porque esse Arauto está feito. Pode abrir espaço agora quem sabe para a T1 do meio. A equipe da KLG levar toda essa linha T1 da Fnatic. A KLG vai crescendo no jogo. Vai conseguindo criar essa condição de vitória de forma satisfatória. Porque o dano maior é realmente nas mãos do Fix. Então já tem Turibula agora para o Slow. O Fix está crescendo bem no jogo. Já fechou ali seu colhedor. Então assim. Você vê que a KLG vai jogando no ritmo que ela quer. E está se virando bem dentro da sua estratégia. O Plugo não teve nenhum jogo bom até agora. Foram três partidas medianas por ele para ruim. Da última partida. Foi um desempenho muito abaixo do esperado. Mas agora você dá um galho. O galho pode ficar atrás. Pode perder rota. Que ele ainda vai ser muito útil. E ele está participando. Está aparecendo muito mais do que antes. Fazendo um bom uso do seu campeão. E agora o Aralto vai dar ali a cabeçada na Tog. E vai conseguir causar bastante dano. Provavelmente não leva agora. Mas o Tiroff está chegando pelo plano. Ele não tem ultimate. A Janna já gastou seu útil. De repente com receio. Do Tiroff está. E aí conseguiu isolar um alvo. Vai levar agora a terceira Tog no jogo. Até dois do topo. A Fnatic mais uma vez abre mão do seu early game. E dá todo o espaço para a equipe da região minor. E talvez conta com um erro de macro. Um erro de rotação. Com toda a sua experiência da sua região. Para daí levar a vantagem e conseguir a vitória. Porque por enquanto só abre mão de jogo. Olha o Flash agora defensivo do Jazz. Acabou ali seguir posicionando rapidamente. Tentando evitar a presença e ultimate do Tiroff. Vão roubar o Vermelho mais uma vez. Olha o Skit. O Fenyra aqui não está jogando. Está só assistindo. Está esperando. Vendo uma oportunidade. Vendo o que pode fazer. E entra um pouco talvez na composição também da KLG que a gente comentou. Você vai para cima de quem? Você vai para cima do Galho. Daqui a pouco mais ninguém derruba ele. Vai demorar muito para cair. Vai para cima do Shen. Mas ele está do outro lado do mapa. Sempre escritando. E agora Sos pode ser pego. Sos meu filho que você está fazendo aí. Acaba agora caminhando. Indo em direção ali. A proteção do Broxa. Perigoso. Tudo bem que eliminar o Malcai é muito complicado. É muito resistente. Apesar que esse Malcai não está tão tanque assim. Mas ainda assim. Demoraria muito. E tinha ajuda do Caps por perto. O Broxa estava por ali também. E você só tem tanques basicamente na KLG. Se o Fix não está do lado. É só tanque. Tanque com bastante dano. Principalmente o Shen. Mas ainda assim. Não é o esperado para esse momento. Então o jogo dá uma desacelerada. A KLG conseguiu alguns objetivos. Algumas vitórias. Mas olha o ouro. Mesmo com duas torres a mais. Arauto utilizado. Vantagem de mapa. Dois abates. O ouro ainda está praticamente empatado. Ainda está muito próximo pelo farm da Fnatic. Eles estão focando no que está deixando o jogo ainda muito equilibrado. Principalmente muito do ouro vem do Caps. Que está na rota do meio. Farmando. Segurando simplesmente até agora. Vamos ver o que ele faz quando ele aparecer para a partida. Parte também do Relicário na Tristana. Porque ajudou ali a Janna a crescer bastante no jogo. Tanto que repare o farm da Janna em 36. Justamente por conta do escudo do Relicário. Quanto isso. A torre vai sendo focada agora. Acabou ali não conseguindo destruir. Mas convenhamos. Causou bastante dano. Eles vão fazendo agora essa rotação. Tentar aproveitar um pouco dessa vantagem. E principalmente começar a aproveitar um pouco do Shen. Ele foi direto para ele. Então ele vai aproveitar um pouco mais esse split push dele. Do potencial realmente do campeão. Galho também pode fazer essa divisão. 1-3-1 fortíssimo. Com chegada instantânea. Não precisa de teleporte. É o ultimate dos dois lados. Tanto do Galho quanto do Shen. Para a chegada na teamfight. O único ponto agora é que o Galho não tem TP. Mas ele poderia descer ali um pouquinho. Para a parte ali próxima do rio. E tentar o ultimate se estourasse uma luta. Caps agora pega seu buff do azul. Enquanto isso o Mantarai é assim. Tem ultimate. Tem manter união. E como falei mais cedo. É muito complicado você jogar contra composições. Que você consegue transformar as lutas 3 vs 5. Em 5 vs 5 rapidamente. Outra. Proteção da Lulu. O alvo que estiver sendo focado. A Lulu gasta o crescimento diferente. Dá resistência. Dá tempo para que esse alvo resista. Até mesmo vamos supor que a equipe da Fioneric consiga pegar o fix. Ok. O teammate do Shen com o escudo. O teammate da Lulu com o escudo também do crescimento diferente. Essa vida extra. Mas o próprio escudo da Lulu é muito complicado. E agora muitos analistas da própria região da QLG e pelo mundo todo comentaram da grande força do jogo de mapa. Do macro da QLG. E essa é a partida para eles demonstrarem isso. Você tem um Shen e um Galho. Você tem que ter a vantagem de minions. De onda de minions a todo momento. Você pode trabalhar as rotas laterais com tranquilidade até. Enquanto na rota do meio você deixa essa Zaya um pouco mais segura. Você pode afogar um pouco a Fioneric com isso. E o ouro na tela agora, Skid. Então a gente consegue entender um pouco das diferenças. Basicamente ali na rota do meio. Por volta dos 800 de ouro de vantagem para o Caps. Entre os atiradores empatados. Ali os suportes a mais 600 para a equipe da Fioneric. No topo uma pequena vantagem para o Mantarraia. Entre os caçadores ali. Há uma semelhança bastante grande. Dragão agora iniciado pela QLG. Ficará nas mãos da equipe que vem do laço. E está aí garantido um buff da montanha. É importante para futuramente fazer não só os próximos dragões. Mas principalmente o Barão. É o próximo também parecendo que Infernal já. Então mais um dragão importantíssimo para eles. Enquanto o Plugo defendendo o meio. Vamos ver como eles tentam girar um pouco essa partida. Acho que é importante ver esse ritmo de como eles trabalham. Como a gente já comentou. É o mapa que vai provavelmente abrir essa partida para eles. O Fioneric não está se mostrando disposta a ir para cima em uma teamfight. Eles sabem que é difícil em quem for que eles iniciarem. A não ser que tenha um deslize muito grande pela QLG. E a mesma coisa do outro lado. Você iniciar, forçar alguma coisa. Só se o Tierwolf realmente quiser forçar isso com o Gragas dele. Enquanto isso, já tem o seu tomamento de Leandro Caps. Olha o Tierwolf encontrar no meio da selva. Dando uma voltinha. Sai agora. Ainda tem o teammate do Garl. O teammate do Shen. Acabou ali tantos esforços. Ficou sozinho. E o Reckless foi provocar na sequência. O teammate do Sosa agora também chegou. Tem a agenda curando seus companheiros. O Slo está por aqui dando a cobertura. Tem a tenda fixa agora chegar na luta. Utiliza o teammate. Não encaixa tão bem. Ainda tem as suas pernas. O Slo ficou sozinho. São duas eliminações a favor da Fioneric. Que agora sim, mostra a sua força. Esse é o vacilo que a Fioneric esperava. Era isso que eles queriam da QLG. Alguém fora de posição. Forçando os dois teammates de defesa do seu lado. E agora foi isso aí para cima. Chegou o Plugo. Chegou o Mantaraya. Grande jogada do Chirouf para tirar de posição o atirador da Fioneric. Mas aí, quem leva? Quem vai para cima? E agora tem o Plugo. Exato. Duplo TP. O Fic já está por aqui. Pode tentar pelo menos com o Salsabat depois do Barão. Enquanto isso foi eliminado o Fic. O que você fez ali, meu filho? Enquanto isso ficou sozinho na vida o Plugo. Vai ser eliminado para o Reckless. Se perde na tomada de decisão agora o time da QLG. O Cubs ainda pode cair. Está chegando agora o Jazz na cobertura. Recebe o escudo. Tenta que se tira o Mantaraya. É um ace não oficial da Fioneric que conquista o Barão. O grande problema de você ter uma zaia para esse tipo de composição é seu alcance. Na hora que ela perde o ultimate, ela é um alvo fácil. Vai para cima. Não tinha apoio da Lulu. Vai para cima de uma Oriana. 1, 2. Meio combo. Metade da vida. Terminou com mais um Q. Consegue o Abate. O jogo estava empatado. Agora a Fioneric abre simplesmente 7 mil de ouro de vantagem. De repente o jogo abre para tudo. Eles aproveitam de um pequeno erro da QLG para conseguir a brecha necessária para realmente abrir de vez essa partida. É o power play dos sonhos para a equipe da Fioneric. Quase mais, na verdade, de 8 mil de ouro depois dessa última torre. De qualquer forma, ainda é animador em relação a se passar em primeiro no grupo e quem sabe um futuro adversário da T1. Erros são possíveis, com certeza. Tá aí. O Reckless foi pego, mas aqui no meio de três tanques não tem muito perigo de dano. Ele também tem apoio. Ele também tem grandes suportes. Vai para o ultimate da Janna. Consegue se curar. Belo ultimate do Soas para todo mundo. Chega muito bem com o teleporte. E daí o Slow fica isolado. O Fix não chega a tempo para dar o seu dano. E mais uma vez, o posicionamento da Zaya é muito delicado nessa teamfight. E a própria Tristana vai acabar aproveitando disso com o decorrer do jogo. Eu senti isso, né? O Fix não causou dano na luta. Basicamente foi esse o resumo da teamfight. Boa iniciação da Fioneric. E o atirador da QLG não causando dano. É a grande fonte de dano. Acaba aí complicando muito a situação da QLG. 5x12 no placar de abatos. 25 minutos de partida. Buff do Barão ainda por 1 minuto e 40 a favor da equipe europeia. E busque agora a T2 na rota inferior. Será a sexta torre no jogo para a equipe da Fioneric. Agora basicamente a Fioneric está indo para cima para atropelar a QLG. Eles têm a vantagem. Abriram, pegaram ouro, voltaram, capitalizaram em cima disso. E continuam avançando. Tem os itens. Já aproveitam muito do Buff do Barão. E sabem que se tirar o Fix da teamfight, se tirar ali da frente, conseguem a vitória. Quanto isso aí, foca agora na torre do Nibidor. Acelera o jogo da Fioneric. Por incrível que pareça, a gente chega nesse momento da partida. Não parecia que o jogo ia tomar essa forma. Mas agora simplesmente o Fioneric mostra a sua experiência. Força o jogo. Mostra o seu domínio, as suas mecânicas. Vai levar a torre do Nibidor. A luta estoura na sequência. Tentou o Pugo Ultimate, mas foi aprisionado. Enquanto isso, o Broxia está aqui. Tenta ainda fazer uma linha de frente. Quem faz agora é o Soas. Foco também por parte do Fix. Ele consegue um bom aprisionamento em três jogadores. Mas ainda assim, perde muita vida na sequência. Vem o Ultimate do Shen agora. O Pugo acaba sendo eliminado. A Fioneric busca até mesmo o Inibidor. E será que vai tentar o GG? Não. Acaba recorrendo agora. Olha só o Caps. Foi para cima do Fix. Double kill nas mãos do Reckless. Vai tentar agora uma eliminação do Mantarraia. Tem a bomba em Spandex. Killing Spring nas mãos do Caps. Foi para cima agora também o Reckless. Tenta mais eliminações. A Fioneric vai para a vitória. Exatamente isso. O Tomoko consegue a teamfight dos sonhos. Depois do Grande Barão. E vai direto à vitória. É isso mesmo em 26 minutos e meio de partida. Nexus exposto. A Fioneric permanece invicta. O Zou quase caiu na sequência. Mas está lá. Fioneric e GG. Vitória na partida. Tudo que precisou foi um erro da KLG. E a Fioneric sai com o jogo na mão. Que bela partida e execução depois da pequena vitória da teamfight. Falta um pouco ainda para a KLG daquela malícia, daquela experiência. Que o Mundial, claro, dá essa experiência. Mas agora para eles realmente complicou. Um erro que custou a partida. Literalmente. Um erro que custou o jogo. É, o posicionamento errado do Tier Wolf deu tudo logo em seguida. Se perdesse só ele, talvez, conseguia brigar pelo Barão. Encontrar alguma coisa. Mas aí, tratando um pouco na questão da composição. A Zaya simplesmente não tinha o dano para brigar. Principalmente depois que ficou 8 mil de ouro atrás. Mas mesmo naquele momento. Ele se colocar na linha de frente. Tentar encaixar um pouco mais o jogo. Era muito difícil. Muito complicado mesmo. E agora a KLG torce para a Fioneric. Por quê? A Fioneric tem que vencer. Para que a equipe da KLG ainda tenha um desempate contra a Young Generation. A gente vai agora para os melhores momentos da partida. Onde a Fioneric demorou. Foi no sufoco. Mas não se engane. O tempo da partida foi baixo. Sim, eles começaram. A KLG começou relativamente bem. Começou botando pressão. Rotacionando com o Plugo e o Mantaraia. Mas a gente tocou no ponto. De que mesmo com a Batis. Torres. Eles pegaram a primeira torre. Pegaram o Flirt Blood. Pegaram o... O primeiro dragão ficou com o Fioneric. Mas pegaram o Montanha logo depois. Conseguiram esse Arauto. O Pick Off. Estavam na frente. Em tudo que você vê. Na parte superior da tela. Menos no ouro. Estava sempre muito empatado. O máximo que eles chegaram a abrir ali. Mil, dois mil de vantagem. E a Fioneric farmando. 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 E só esperando o tempo. Até isso acontecer. Até esse erro do Tier Wolf. Todo mundo foi na ajuda. Foi um lindo combo. E sendo o Reckless. Mas novamente. Só tanks. Sem dano. Sem follow up. Não conseguem o abate. Jazz jogou muito bem aqui. Esvou completamente fora de posição. No meio de todo mundo. Tentando ajudar ali. Ele pensou que era da Fioneric no meio. Acho que esqueceu muito o funcionamento. E depois. Não tinha muito mais o que fazer. Perdendo já. Tanto o caçador quanto o suporte. O Fioneric foi barão. E abriu o jogo. Deste lance. Menos de quatro minutos depois. O jogo acabou. Sim. Eles foram para cima. Foi no mesmo barão. Que eles aproveitaram o erro adversário. Aproveitaram para ganhar a partida também. Caps ali indo para finalizar. Brilhar um pouco mais. E o Reckless muito bem protegido. No fim das contas. A proteção da Jana. Foi melhor que Galho, Shane e Lulu. Conseguiu dar um pouco mais para o Reckless. O Fix não conseguiu aparecer muito na partida. Repare que a KLG termina com apenas duas eliminações. As duas a favor ali do Galho. Aí os momentos finais. Realmente o Fioneric na sua experiência. Sabe que poderia finalizar o jogo. Se conquistasse mais duas eliminações. Conquistou e fechou o jogo. Mais uma composição unilateral para a KLG. Igual o primeiro jogo do dia. E não deu certo. Não deu certo lá. Não deu certo aqui. Se forem para o desempate. Espero não ver isso mais uma vez. Ou até ver. Mas de repente vão achar que dessa vez vão emplacar. Vão conseguir fazer ela funcionar melhor. E aí a Fioneric encerra o jogo. É isso, Doss. Fioneric mostrando suas fraquezas. Enquanto que a KLG agora, ironicamente, tem que torcer para o Fioneric. Foi.